Abertura de 22 países. Queria primeiro apresentá-los, apresentar-vos, apresentar-vos-se, a Universidade de São Paulo, tratada de 1996, mestrado em informática pela Constituição Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em informática pela PUC do Rio também, no ano de 2004. Atualmente é professor da educação exclusiva do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense, da UF e coordenador geral da UF Midi-Elect. Tem experiência na computação, com ênfase nos jogos 3D, atuando principalmente nos seguintes temas. Jogos 3D, visualização e simulação, computação gráfica, real-time rendering, image-based rendering e engines para games, GPUs. É um dos fundadores do SB Games, hipótese de aderência de games, acontece todo ano, esse ano aqui no Rio de Janeiro, ano de 2009, pela Sociedade de Aderência de Administração. Membro do Conselho Administrativo da Abra Games, responsável pela pesquisa e meio acadêmico na área de interferimento digital do país e um dos pioneiros na área de pesquisa científica em jogos de interferimento digital. Em 2007, recebeu o prêmio da Abra Games como o maior contribuidor da academia para a indústria de jogos digital. Professor, muito bom dia. Estamos aqui hoje para fazer um pouco essa cobertura e falar um pouquinho da Global Game Jam. Eu queria pedir ao senhor, primeiramente, parabenizar aquela iniciativa que conseguiu trazer esse tão importante, tão esperado, consenso global aí no Brasil, hoje, nossas três cidades como a PQ, os heróis São Carlos, lá em São Paulo e Pernambuco, né, Brasil. E a gente tem que, hoje, eu queria falar um pouquinho, a gente perguntar um pouquinho, se eu puder contar um pouco para os nossos telespectadores ou webespectadores, né, um pouquinho sobre, por exemplo, o que é a nossa Global Game Jam. Isso deve ter um pouquinho de explicação para os nossos telespectadores. A Game Jam foi já criada há alguns anos e ela, na verdade, foi, nasceu desde uma universidade como uma espécie de maratona de programação, onde, durante um tempo, os alunos ficavam lá fechados em um lugar e tinham que fazer algum voo que era circulado como um lugar. Esse evento, ele, na verdade, achou que o Game Jam surgiu em 2005, informalmente, porque o Brasil em seguida se organizou e foi começando até em outros lugares também, inclusive no Brasil, nós recebemos o 2007, o Game Jam da Universidade Federal de São Carlos. A IGDA, que sempre foi a criadora, a realizadora e, de alguma forma, até a coordenadora, a IGDA, quem sabe, é a International Game Development Association, uma associação mundial para todos os nossos desenvolvedores de games, ela, então, teve, no ano passado, a ideia de criar um Globo Game Jam, que seria Game Jam, os nomes já acontecem no mundo todo, só que um Game Jam aconteceria simultaneamente no mundo todo. Então, contactou-se polos de desenvolvimento, de pesquisas, universidades, de trabalhar com a área de jogos, para sediarem ao mundo todo esse evento. Então, nós, um prazer de poder estar sediando, em muitos, bem-fóruns do Brasil. O Globo Game Jam, então, funciona da seguinte forma, às três horas, os horários são maiores, que, por exemplo, vai ser, inclusive, o Torre da IGDA vai dar o convívio e vai dar a largada do evento. A largada do evento é dada através de um lançamento do tema que ninguém sabe qual é, até agora, sobre o jogo que a turma vai ter que desenvolver, sei lá, meio ambiente, por exemplo, né. E aí, então, faz o que eu disse por mês, todos vão ter aí 48 horas para desenvolver e vão conseguir fazer o tema. Cada polo tem uma certa autonomia, então, pode escolher que ferramenta que vai que usar, pode discipular um número de pessoas por grupo, de participação especial. e, por exemplo, o nosso, no caso do Rio de Janeiro, escolhemos, adotamos o XNA como fenômeno padrão, que vem para poder desenvolver em outro ambiente que não seja o XNA. E nós vamos, também, permitir que as pessoas tenham ter equipes formadas, coisa que, em alguns polos, não é obrigatório. E se a pessoa vier sem ter equipes já formadas, pode ter uma oportunidade. e que, na hora, vão se cadar. Na hora, vão se cadar. Professor, tomando aí mais uma pergunta, eu só queria fazer um segundo. Na sua opinião, qual o significado de receber uma das etapas da Global Engine, quanto o Rio de Janeiro, que as três etapas do Brasil? O que isso significa, o que você pode dar de estar aqui, os atletas? Facilha da Obama. Eu acho que, primeiro, nós teremos sido convidados, mas não vimos atrás, desde que vieram atrás do J que já é um reconhecimento de que no Rail há bom desenvolvedor, desenvolvendo dinheiro. um treinador e mais de gráfica de jogos do ano passado, o ano passado foi o arquiteto brasileiro, que causou bastante... Então, há um reconhecimento nesse sentido. E o fato de nós termos três polos também é algo muito significativo. A maioria, inclusive na Europa, Brasil e Paris, tem polos, grandes Estados Unidos, por exemplo, tem tantos polos. Nós somos aí os que mais são pós... participantes. Professor, quem são as pessoas que hoje estão qualificadas na participação do curso do Alô Índia? Tem alguma área específica? Tem que ser estudante de ciência da computação ou não, exatamente? Quais são as áreas específicas de ciência da computação? Não é necessário, obviamente, que seja um estudante de ciência da computação. Até porque esses profissionais necessários não são de ciência da computação. São artistas, são bateristas... Então, na verdade, inicialmente, o Alô Índia é pensado por estudantes. Porque o Executivo não vai ter pique para ficar 48 horas seguidas do curso. Então, aportamente... Essa aventura. Essa aventura. Mas, ele realmente, quando a gente imagina esse evento, a gente imagina ele... 90% do que está informado por estudantes. Há estudantes de graduação, há estudantes de mestrado, há estudantes de doutorado... Muitos estudantes de graduação, vários alunos do curso, estão participando. E, obviamente, há algumas pessoas que são entusiascas. Ou já terminaram, ou já estão por... 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 Não há a imagem de mim, que é a imagem de uma nova partida, sabe? Participante que é implementado nesse lugar. Poxa, o que esses participantes devem trazer para esses três dias de participação? Porque tem que pensar em uma funcionete. E muito entusiasmo, porque talvez um pode agora... Um pote de café, talvez, né? Pessoal, cada pessoa não construa um notebook, um editor. Agora, há contadores que serão disponibilizados pela organização de eventos que não se sentem. Serão disponibilizados. Quem vai precisar desses equipamentos, solicitamos que traga aí o que? Avisem. Então, quer dizer, para quem for necessário trazer um notebook, é bom que a pessoa avise, então. Quer dizer, com o Nick, que viu o e-mail, que vai estar lá na reportagem. Vai estar lá na nossa reportagem, no portal. Ainda vou falar com o Nick, então. Para ver, olha, todo mundo do notebook, ele possa ser disponibilizado, do ponto de rede, essas coisas também. É isso. Perfeito. Pessoal, quais são os programas que são permitidos, por esse momento, durante a Go-Login Dia? O que os participantes podem utilizar nesse notebook que eles estão trazendo? Para a programação, de novo, vai ser obrigatório o uso do XMA. Sim. Portanto, o XMA junto com o Visual Studio, o .net, o C-Shark, pode ser o gratuito, o Express. E para a parte de formamento de conteúdo artístico, ele pode usar o que quiser, sob a responsabilidade dele, se está licenciando. Nós vamos disponibilizar aqui o Glendr e o Gimp. Sim. Mas se ele quiser fazer .shop, entrezer estúdio, qualquer coisa... Por conta dele, né? Por conta dele. Pronto. Bom, por último, professor, eu queria dizer uma pergunta que já vi, a gente conversa anterior aqui devia ser feita. É o participante que pode se inscrever sozinho, então não há problema nenhum, mas... Ele devia então ir aqui formar a sua equipe. Tem problema, né? Professor, se eu pudesse deixar uma mensagem nisso, sorte de sucesso para todo mundo que está assistindo, e que vai participar, e que vai participar. E também a câmera surta. Bom, eu diria, não percam essa chance. Foi uma conquista também que a gente conseguiu organizar isso. Então, e diria mais, é uma oportunidade para os desenvolvedores independentes da região mostrarem serviço. Se você acha que tem capacidade, a IGDA vai estar perguntando os melhores, vai colocar nos seus portais, e sem dúvida vai ser uma boa chance. Sem dúvida. Bom, então é isso. queria agradecer e estar deixando aí disponível para todos vocês, agradecer a audiência, agradecer a todo mundo que está assistindo, convidar, sem dúvidas, todos, para participar dessa supercompetição que vai ser a Global Game Jam, seja em qualquer um dos três polos do Brasil, e que a gente possa ter uma grandiosa competição. Professor, quero agradecer pela oportunidade da entrevista, e tenho certeza que a gente vai estar fazendo cobertura aí ao vivo, e acompanhe, porque vai ser um evento sensacional. Muito obrigado a todos. Acesse www.earenagames.com.br Acesse www.earenagames.com.br Acesse www.earenagames.com.br Acesse www.earenagames.com.br Acesse www.earenagames.com.br A CIDADE NO BRASIL